Oi! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ser das Estrelas. E hoje nós estamos trazendo a nossa querida, amiga, consteladora, terapeuta sistêmica, Fabiane Hartmann. Bem-vinda, Fabiane! Bem-vinda, Pathy! Bem-vinda, bem-vinda! Vamos chamar aqui a Fabiane. Que delícia! Enid, bem-vinda, amor! Vanessa, bem-vinda! Muito boa noite, amores! Oiê! Tudo bem, meu amor? Tudo! Como você está linda de amarelo, está representando a vida. Eu adoro amarelo! Está maravilhosa! Obrigada! Eu estou adorando ter você aqui conosco no nosso canal, falando um pouco sobre constelação, que é uma coisa que eu amo tanto! Eu sei, eu te acompanho, ouço você falar, e cada vez que você fala eu fico assim, nossa, constelação, tem que falar sobre constelação! E aí, você é o dia de estar aqui com a gente, para poder falar dessa técnica maravilhosa, que é a constelação familiar e as terapias sistêmicas. Olha, nossas amigas entrando, a Angela, oi Angela, oi Ro! Que legal! E, Bete, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, porque o teu canal é maravilhoso, você é das estrelas, que nome lindo, somos todos seres das estrelas, né? E vamos aproveitar para convidar o pessoal que está entrando, por favor, chame mais pessoas para participar, para conhecer o canal, para poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do que a gente faz, para o despertar da humanidade, a gente está num momento de despertar geral, né? Com certeza! Esse nome Ser das Estrelas me chegou intuitivamente, e foi um grato presente, porque cada dia eles me mostram mais uma coisa a respeito disso. E durante as pesquisas que eu estava fazendo, acho que era um programa que eu ia gravar alguma coisa assim, eu descobri que o nosso corpo é feito de poeira das estrelas. A gente sempre disse que o nosso corpo contém todos os minerais do planeta, né? Que a gente é composto pelo matérito de Gaia. Só que Gaia é composto pela primeira das estrelas. Sim, verdade. Então, o nosso corpo está no planeta, está em Gaia, né? E nós somos esse representante físico aqui das estrelas. Que bom! Sim. Sabe, Beth, que essa tua fala já traz uma expansão de consciência, né? Que a gente pensa no nosso planeta Terra como uma coisa tão individual, tão única, e na verdade, é um planeta dentro de um todo um sistema. Sim. De constelação, de universo. Então, realmente, nós somos seres estelares, né? Nós fazemos parte desse sistema, desse universo. E aí entra a história da constelação. Aí eu vou pegar esse gancho e dizer assim, a primeira vez que eu ouvi falar em constelação, eu pensei em constelação, né? Estrelas. Isso, isso, isso. E, na verdade, vamos até já esclarecer esse aspecto, porque, na verdade, esse nome constelação familiar, ele foi uma tradução um pouquinho equivocada, né? O Bert Hellinger, no alemão, não escreveu constelação. A palavra significa pertencimento familiar. E, na tradução para o inglês e para o português, é que ficou constelação. E as pessoas confundem com as constelações das estrelas, dos astros. Eu não sabia, com relação ao nome, não. Eu já estou no outro. Não sabia? Olha, que bom. Trouxe mais uma informação, então. E é isso que a gente quer trazer aqui, né? Informação, expansão de consciência, esclarecimento, autoconhecimento. Isso, com certeza. Olha quem chegou aí, o Silvano, veio de prestigiar. Olha que legal. Obrigada, Silvano. Obrigada, Cá. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, né? Silvano, eu já tive a grata oportunidade de constelar o Silvano e algumas pessoas que estão entrando aqui. E, nossa, que legal. Muito gostoso tudo isso. Poder fazer essa contribuição, fazer parte disso tudo. Com certeza. Nós nos conhecemos num grupo de terapeutas, né? E já estamos trilhando o caminho juntas aí há um tempo, né, Fabiane? Acho que há quase dois anos, talvez, que a gente está ali nesse grupo, né? Que várias pessoas estão aqui conosco agora. E, assim, já vi a Fabiane constelar várias vezes. Já participei de constelações dela, né? Os meus filhos já constelaram com ela. Eu ainda não. Mas os meus filhos já... Esqueceu. Gente, já constelei com você? Já. A questão de Portugal, das casas? Ah, foi mesmo. Ah, obrigada por me lembrar. Eu já não lembrava mais. Então, já constelei com a Fabiane também. E, assim, essa live que a gente propôs, justamente, é pra gente conversar sobre constelação. Porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Sobre o que é constelação, como funciona, né? Ela tem de todos os problemas, ela soluciona. O que é isso mesmo, né? Que tal a gente começar falando um pouquinho sobre as leis da constelação? O que é que você acha? Eu acho uma boa, Beth. Falar sobre as ordens do amor, de como surgiram as constelações familiares, né? Então, como eu disse, o tema, na verdade, de tradução ideal do alemão seria pertencimento. E o pertencimento é uma das leis da constelação familiar, né? O Bert Hellinger desenvolveu as constelações familiares através de estudos, percepções, e utilizando várias psicoterapias. Então, ele agregou, por exemplo, a Virginia Satir, que trabalha com terapias de relacionamentos. Ele agregou o Moreno, o Levi Moreno, que fala sobre representatividade, né? Onde a gente tem a representação dentro das populações familiares. E é uma psicoterapia breve. Agora, vamos atentar pra isso. Por quê? A gente fala psicoterapia breve. Sim, porque ela apresenta uma versão dos fatos. Aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, enxergar. Ou a gente tem um determinado ponto de vista. E quando a gente faz uma constelação, a gente consegue ver o ponto de vista de todos os lados. É como se a gente estivesse olhando, por exemplo, eu vou olhar aqui pra esse pote, né? E aí eu vejo uma coisa. Só que aqui de onde eu tô olhando, você não tá vendo. E quando a gente faz uma constelação, a gente consegue ver todos os lados da questão. Certo? E isso facilita com que a gente compreenda por que que, muitas vezes, dentro das nossas questões, a gente empaca e a gente quer que o outro enxergue o nosso ponto de vista e ele não enxerga. Então, é tão importante que, dentro da constelação, a gente consegue olhar isso, né? Às vezes, a gente consegue enxergar o ponto de vista do outro, que a gente não tinha percebido. E isso traz clareza, isso traz paz pro nosso coração. Sim, é verdade. Né? Então, assim, eu sou apaixonada por constelação familiar. Fazem quatro anos que eu trabalho profissionalmente com a constelação familiar, mas já fazem mais ou menos 15 anos que eu participo de constelações familiares. Porque, primeiro, eu conheci com outros terapeutas. Eu fui representante de várias constelações, participei de muitas, inclusive levei meus filhos pra participar. Teve até uma das constelações que foi engraçada, porque eles estavam numa outra salinha, por eles serem pequenos, eles não podiam entrar. Mas, sem querer, eles entraram no campo e começaram a fazer uma bagunça. E as consteladoras tiveram que... A consteladora teve que interferir. Ela falou, nossa, teus filhos entraram no campo, olha a bagunça que tá aqui, a gente vai ter que parar. Eu falei, ok, vamos parar então e vamos organizar esse negócio. Pois é, eu digo, às vezes, que eu já participei de tanta constelação. Mais, às vezes, do que alguns consteladores. Porque eu era rata de constelação, né? A gente diz assim... Não sei se vocês usam assim, lá no sul, né? De rata, quando a gente gosta muito de uma coisa. Então, assim, eu tenho vários consteladores lá em Salvador. E eu participava de todos. Eu cheguei a iniciar um curso de formação de constelação. Cheguei a fazer três módulos e fiz uma formação completa em constelação empresarial. Mas confesso que eu não utilizei na minha vida, assim, de forma direta. Eu utilizo, sim, algumas falas, né? Alguns comportamentos que a constelação nos ensina, né? Como devolver o que não posso, né? Tudo com amor, com respeito. Esse honrar o pai e a mãe, né? Um dependente de como eles tenham sido, né? O que eles tenham feito na vida. Ah, é. Honrar mesmo, porque através dele nós ganhamos a vida, né? Eles escolheriam antes se a gente estivesse aqui. E se eles estivessem feito uma escolha diferente, a gente não estaria. Então, quando a gente pode olhar para esses pais de uma forma diferente, a partir desse olhar da constelação, que é uma visão sistêmica, né? Exato. E outra coisa, né, Beth, você falando assim, me lembrei que também a análise transnacional é uma das partes da constelação familiar. E, assim, tem muita gente que observa a constelação familiar e fala, nossa, mas eu já vi isso em outro tipo de terapia. E eu digo, sim, você pode ter visto, porque, na verdade, a gente não cria nada, né? A gente, quer dizer, a gente cria, mas, digamos assim, a gente sobrecria. A gente pega uma coisa dali, uma coisa dali, uma coisa dali e cria uma coisa nova. Então, as constelações são isso. Ela é um aglomerado, digamos assim, de outras terapias, de outras técnicas, e que formou-se uma identidade própria. Porque a gente segue um método. A gente tem uma metodologia e respeita isso. Então, uma coisa muito importante também dentro da constelação é o respeitar o que é como é. O concordar com o que é. E vem também na questão do pertencimento, como a gente estava falando, né? Então, tudo pertence, tudo faz parte. A gente está dentro de um mesmo planeta, a gente está dentro de um sistema solar, a gente está dentro de um sistema, de uma via láctea. Então, a gente faz parte de tudo, tudo faz parte. E é muito importante isso dentro das constelações. O que acontece muito nas famílias é a questão de exclusões, por exemplo, né? A gente não concorda com uma coisa, não concorda com alguém. E a gente, de repente, exclui alguém ou algo da nossa família. E as constelações estão ali para a gente olhar para isso. O que foi excluído? O que está fora? O que você não está concordando? E é importante a gente trazer isso para esse olhar e incluir dentro do sistema familiar. Muito linda essa parte da inclusão da constelação, né? Onde ela inclui tudo. E uma vez, eu vi um vídeo, se não me engano, do Berti, né? Ele vinha sempre ao Brasil, né? Ele trazia muita formação aqui para o Brasil. E o que a gente percebe, quem acompanhou esse processo toda da constelação, é que ela foi mudando, né? Ela foi se adequando, né? E ele, um homem de oitenta e tantos anos, noventa anos, se adequando. Ele tinha um olhar, né? Ele tinha uma percepção incrível. E ele ia se ajustando e incluindo tudo que chegava de novo. E um dia, eu vi uma entrevista, eu não me recordo se foi uma entrevista dele ou da mulher dele, falando sobre os nazistas, né? Não sei se você viu essa história, porque antigamente se dizia que os assassinos eram excluídos, né? Sim. E um dia, eles descobriram que aqueles que foram perseguidos e mortos por aqueles homens, né? Eles não estavam renegando aqueles seres, né? Então, ele incluiu também, porque até onde eu me lembro, né? Os assassinos, eles não eram considerados. E aí, ele incluiu. E hoje, tudo e todos são considerados na constelação. Eles fazem parte do sistema. Todas as pessoas, as excluídas e as não excluídas. Isso é muito lindo, né? Como a constelação trabalha com os abortos, sejam espontâneos ou não, né? Trazendo para a extensão, né? Como a constelação tem um olhar maravilhoso para os relacionamentos amorosos. Para os relacionamentos, né? Da família constituída e da família de origem. Eu sou apaixonada. Eu também. Gente, vocês não querem fazer perguntas? Nós viemos aqui dispostas, né? Mais a Fabiana do que eu, porque ela entende mais do que eu. Mas eu quero responder as perguntas de vocês sobre constelação. Enquanto o pessoal não faz pergunta, eu vou voltar para aquela parte onde eu estava falando que tudo inclui o pertencimento e por que que é constelação, né? Que é psicoterapia breve. Na verdade, a constelação, ela é como outras terapias com a diferença de que você consegue ver muita coisa naquele determinado momento e, de repente, quando você olha, algo dentro de você muda. E quando você muda dentro, o externo muda também, né? Então, assim, nossa, é rápido, é assim. Você levou anos para ver. Ok, é verdade, isso acontece mesmo. Mas, até comentando sobre o nome do nosso canal, né? Do Ser das Estrelas, eu chamei o meu programa de constelação. Ação. Porque, gente, a gente tem essa visão, a gente tem essa solução, de repente, rápida, mas quando a gente entra de volta no dia a dia, as coisas ao nosso redor, às vezes, não mudam tão rápido. E aí você entra de novo naquele mesmo hábito que você tinha antes, ou naquela energia que está, às vezes, densa à tua volta, ao teu redor. E você fala, nossa, mas o que adiantou eu fazer essa terapia, ou aquela, ou a constelação, para olhar as coisas? Por quê? Porque não adianta você simplesmente fazer uma constelação e não ter uma ação contínua de melhoria interna. Então, isso é muito importante. A gente faz uma constelação, ajuda, resolve muita coisa, mas se você não tiver uma ação depois, não adianta. E isso não é só na constelação, é em todas as terapias. Com certeza. Né, Beth? E eu também faço psicoterapia sistêmica, exatamente por isso. A Angela está com pergunta. Oi, Beth. Uma pergunta. É, constelação e psicodrama é a mesma coisa? Não é. Não é. Por quê? O Levi Moreno, ele utilizou desse recurso do psicodrama. O que é psicodrama, né? Então, ele utilizava representantes, que é um pouco parecido e até confunde um pouco. Porque no psicodrama eles pegavam os representantes, que são pessoas, que seriam atores, digamos assim, para representar papéis dentro de um determinado problema. Então, digamos assim, que a Beth vem e fala que está com problema com o namorado dela. Aí eu vou pegar um ator para representar a Beth, um ator para representar o namorado e um ator para representar outras questões. Ali do que ela me trouxe, do que está acontecendo dentro do relacionamento. E através dessa dinâmica, você identifica alguns problemas e a pessoa também consegue visualizar. Eu não conheço muito bem o psicodrama, para falar dele, tá? Mas eu conheço bem a constelação, porque a constelação a gente faz esse tipo de representação. Mas a gente utiliza falas sistêmicas, onde a gente, com as nossas falas, a gente inclui, a gente não julga, a gente baixa barreiras. A gente respeita a ordem, que é uma das leis do amor da constelação familiar, que diz que quem vem primeiro tem precedência. Então, a gente precisa respeitar uma hierarquia. E também tem a lei do equilíbrio, que é entre o dar e o receber, ou entre o dar e o tomar. A gente precisa respeitar essas três leis dentro da constelação familiar, que é o que difere de outras terapias. Difere e, ao mesmo tempo, outras terapias também utilizam essas falas, esses recursos. Então, explicando aqui, né? Que a constelação, ela inclui tudo, mas ela tem uma metodologia própria. E a gente ouve muitas dessas falas em outras terapias também. Só que o como a gente utiliza dentro da constelação familiar é que traz uma solução e uma visão diferenciada para o problema. Isso que eu gosto da constelação de chamar a atenção também é que quem participa, mesmo não sendo constelado, ele também se beneficia do processo, né? Porque a minha visão de constelação é assim, são campos dentro de campos dentro de campos, né? Então, nós temos o nosso campo, temos a nossa família constituída, temos a nossa família de origem. E essa família se amplia, né? Por gerações, né? E ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Então, quando ela traz essa visão sistêmica, né? De que estamos todos interligados e que nós somos a origem disso tudo, né? E aquelas pessoas que estão ali participando daquela constelação naquele momento, ela foi atraída pelo campo. É impressionante numa constelação, quando o constelador formata a constelação e chama as pessoas para participarem. Algumas pessoas não conseguem chegar de forma alguma. Outras pessoas chegam com a maior facilidade. E outras ainda dizem assim, mas essa constelação foi para mim. Porque trouxe muita clareza sobre o meu processo. Então, assim, ela é muito, muito, muito abrangente. E eu já vi resultados surpreendentes de pessoas de irem uma única vez assistir. E o resultado ser visível. É, eu também. Gente, da minha família, então eu posso falar que, sabe? O resultado foi, assim, uma única constelação mudou uma situação da família. Quando a pessoa chegou em casa, já estava mudada. Sim, sim. E que bom, né, Beth, que a gente tem essas oportunidades hoje em dia. A gente está tudo tão acessível. Porque as constelações são, há pouco tempo elas estão conhecidas e divulgadas. E muita gente ainda tem preconceito contra a constelação familiar. Tem gente que confunde as coisas. E mistura com outras religiões, até, digamos assim, né? E eu quero dizer pra vocês que a constelação familiar, ela não está ligada a nenhuma religião. Justamente porque ela não julga nada e ela inclui todos. Então, todos fazem parte, sabe? Nós não temos um olhar julgador, nós não temos um lugar, um olhar, assim, de discriminação pra ninguém nem pra nada. Exatamente aquilo que a Beth estava falando. Inclui-se até os assassinos, até os abusadores, até pessoas muito difíceis, tóxicas, né? E isso é um pouquinho, assim, difícil da gente entender quando a gente está falando dentro de uma live. E é mais fácil de entender. Então, eu quero convidar até quem puder participar como representante. A Beth até colocou aqui que como representante é mágica a transformação. Porque, gente, é muito difícil a gente explicar o que é uma constelação sem você participar de uma. Pra você realmente entender o que é uma constelação familiar, participe. Porque aí você vai conseguir abranger um pouco mais esse conhecimento. Tem uma série na Netflix. É que meus títulos aparecem no português de Portugal. Então, pra mim, aparece como uma nova mulher. Mas eu acho que no Brasil é uma nova eu, uma coisa assim. Não, é uma nova mulher mesmo. É? Então, lá em Portugal, um novo eu, uma coisa assim. Eles abordam a constelação, só que eles dão uma visão meio de guru. Uma coisa assim mais holística, sabe? É interessante quase um pouco do que a gente vê como um terapeuta, né? Um terapeuta de constelação, ele não é aquele guru. Pode até ter algum, mas não o terapeuta convencional da constelação. Mas, assim, ela busca de uma forma muito direta. E mostra os resultados. Sim. E é bastante interessante. A série é uma série leve. É gostosa de assistir. Eu não me lembro se ela é turca, se ela é húngara. Já não me recordo. Turca, né? É. Isso. Então, assim, eu recomendo quem não assistiu ainda, assistir. Para ter uma ideia, né? A constelação, ela abrange tudo. Qualquer questão que você tiver na sua vida, qualquer situação, né? Seja ela de dinheiro, de prosperidade, de relacionamento, de abuso, de... Relação com filho, com mãe, com parente. Alguma coisa que está lá que você não sabe o que é que acontece que alguma coisa não anda. Venda de imóveis, né? Negócios. É tudo sobre a gente. Às vezes, a gente não consegue dar um passo na nossa vida. Aham. E a gente não sabe o que é que está emperrando. Às vezes, aquilo ali não é nosso. É do nosso sistema, né? Exato. Uma coisa que eu estou entendendo também, a constelação, ela diz assim, não existem crianças problemas. Não. Existe um sistema que está pedindo cura. Exatamente. Existe uma criança na sua família, alguém na sua família que está te deixando todo mundo de cabelo em pé, essa é a pessoa que está representando o sistema e ela está pedindo cura. Só isso. A gente precisa olhar para o sistema. Exatamente. É exatamente isso, Beth. Que bom que você trouxe isso, porque às vezes a gente nem lembra de falar disso, né? Que aquela pessoa que está com problemas, que está causando problemas dentro de uma família, ela está pedindo olhem para essa questão, olhem para o que precisa ser solucionado, olhem para o que precisa ser visto. Muito bom que você tenha trazido isso. São muitos temas, né? Também a gente dá para ver tudo. A falta de paciência, o estresse, a depressão, a ansiedade, a raiva, que às vezes você tem raiva e nem sabe porquê. O controle, o autoritarismo. Então, atrair pessoas indisponíveis. Por que a gente atrai determinadas situações na nossa vida? E aquilo que a gente chama dentro da gente é de amor cego. A criança tem um amor cego e é leal ao sistema familiar. Então, a gente atua de formas inconscientes e a gente não entende porquê a nossa vida é do jeito que é ou porquê as coisas acontecem do jeito que acontecem. Às vezes você se sente excluído dentro da sua família. Aconteceu muito isso comigo. Eu sofria muito. Os meus familiares se reuniam, faziam festas e eu não era convidada. Eu falava, mas o que aconteceu? O que eu fiz? E eu descobri que eu estava representando um parente que não veio a viver. Aconteceu que não sobreviveu. E eu era excluída porque as pessoas não conseguiam olhar para isso. E a partir do momento que eu consegui perceber e entender, muda. A chave vira. E as coisas começam a mudar. Quando a gente muda dentro da gente, tudo muda ao redor realmente. Então, são muitas questões que a gente pode e deve olhar. Hoje mesmo, eu como consteladora, tinha uma questão e consultei uma colega. Consteladora. Porque também tem isso. A gente como profissional, estamos sempre em processo de evolução. A gente não é o dono da verdade de nada. Nós simplesmente temos um determinado conhecimento sobre algum assunto e a gente ajuda as pessoas a resolver. Assim como nós também precisamos do outro para olhar para isso e nos ajudar a resolver os nossos problemas. É fantástico, é lindo, eu sou muito grata. Foi maravilhosa a minha constelação hoje. A constelação que eu fiz também. Me trouxe um novo olhar sobre uma questão que eu não estava vendo. Porque nós somos seres humanos. Somos passíveis de... Então, é muito bom quando alguém isento, que não está envolvido emocionalmente na nossa questão, nos traz esse olhar. Sim. E mostra aquilo que precisa ser visto e resolvido. Sem julgamento. Porque o gostoso disso tudo, quando tem representantes, as pessoas não sabem quem elas estão representando. Ou mesmo que elas saibam, elas não conhecem a tua família. Então, aquilo é tão espontâneo, tão natural e tão verdadeiro, que não tem como você duvidar. Isso. Tem umas falas, umas colocações assim, que a gente é assim, rapaz, é fulano falando. É muito lindo, é muito mágico e, como a Beth falou, são os campos atuando, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, pode pesquisar na internet Campos Morfogenéticos, do Rupert Sheldrake. Que ele descobriu essa forma de campo, de informação. E eu costumo dizer... Oi? Desculpe. Eu disse campos informacionais. Isso, Beth. Eu costumo dizer que como é que as pessoas sabem ou recebem essas informações, né? Eu digo pra vocês que nós todos somos como se fôssemos celulares. Nós temos uma tecnologia do nosso corpo fantástica e desconhecida, até pela medicina. A todo momento é descoberta uma coisa nova a nosso respeito. A respeito do nosso corpo, da nossa vida, do nosso sistema. A gente tem o sistema interno, né? Sistema linfático, sistema circulatório, sistema digestivo ou digestório, sistema esquelético, endérmico. Então, assim, nós somos muito complexos. E dentro desta informação toda que nós temos, do nosso campo, como é que a gente funciona mesmo dormindo? A gente não tá controlando, a gente não tá acordado e a gente funciona. Então, a gente tem informações dentro da gente, ou do nosso campo, que a gente consegue acessar, melhor do que um celular. Né? Nós somos celulares ultra moderníssimos. Porque se você questionar, poxa, eu tô com o celular na mão. Eu tô falando com a Beth, que tá lá em Alagoas. Eu tô em Curitiba. E às vezes eu falo com pessoas lá, eu tava nos Estados Unidos e tava falando aqui também. Às vezes falo com pessoas da China, do Japão. E não tem nada, se você observar, você não tem nada, nenhum fio conectando isso. Como é que esse pequeno aparelho recebe esse sinal de informação? Um vídeo? Com música? Com imagem? Então, você imagina, se um celular, que é um aparelho, que tem uma tecnologia dessas, consegue fazer isso, como é que nós não vamos conseguir acessar? Sim. Então, acreditem, o potencial que nós temos dentro de nós é infinito e desconhecido ainda. A gente ainda tem muita coisa pra descobrir a respeito de nós mesmos. Então, essa parte do representante acessar o campo, vale dizer também que a constelação, ela não é só com representantes, né? Ela também se faz com os bonecos e se faz com marcadores, né? Onde também se recebe a informação do campo. Assim, o campo, ele é quântico. Todas as informações estão aqui presentes. O que acontece é que na hora que a gente abre um sistema pra constelação, né? As pessoas começam a acessar aquele campo, representar os sinais que estão ali naquele campo pra aquela determinada questão que foi trazida. Sim. A Ana tá perguntando como é que faz pra constelar com você, Fabi. Ah, tá legal, gente. Olha, você pode marcar aqui na nossa live mesmo, junto com a Bete no Ser das Estrelas, ou no meu Instagram, Fabiane Hartman. Você pode me marcar e agendar um horário comigo. Eu entro em contato com você. Lá também tem meu número de celular, tá? E aí é só agendar, gente. Tô aqui à disposição. Porque, assim, é... Disso que a Bete tava falando, né? Que a gente representa, tem vários tipos de constelação. Realmente, hoje em dia tem constelação na água, tem constelação com cavalos, tem constelação com objetos, tem constelação xamânica, tem constelação de tudo quanto é tipo. E o importante é você perceber aquilo que faz sentido pra você, né? O que que chama mais atenção? O que que vai trazer uma resposta pra você verdadeira? Então, eu digo, experimentem. Experimentem tudo, experimentem o que vai fazer sentido ou não, porque a gente tá disponível pra isso. Eu, particularmente, gosto de constelar com os representantes. de uma forma meio clássica, porque eu não represento... Às vezes, eu represento com pessoas ao vivo, presencialmente, né? Então, a gente se reúne numa sala, várias pessoas e faz a constelação. Mas, normalmente, eu faço a constelação online. Então, você não precisa estar de corpo presente. A gente marca, assim como eu e a Bete estamos fazendo essa live, a gente faz uma live com várias pessoas e a gente faz a constelação online. Eu acho que facilita muito a vida, hoje em dia, né? Bete. O que a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo é só marcar um horário e encontrar as pessoas que estão ali disponíveis pra isso, naquele momento. Isso. E funciona. Eu trabalho com a energia energética e a energia chega em qualquer lugar. Eu já participei de várias constelações online com a Fabiane e com outros consteladores e funciona. A energia tá correndo, as pessoas estão acessando o sistema. Porque o que acontece, às vezes, é que a gente acredita que as coisas estão contidas numa sala. As coisas não estão contidas em lugar nenhum. O campo, ele é infinito. E tudo está no campo, dentro do campo. E se está no campo, a gente pode acessar onde quer que estejamos. Não é a soa que as estrelas estão aí trazendo pra gente tanta coisa, tanta tecnologia, tanta ferramenta, aparelhagens, materiais, estão trazendo conexões, estão trazendo ativações, tudo energeticamente. Mas o que é que eles utilizam? Eles utilizam o campo. Sim. Porque é tudo energia. A mesma coisa a constelação. Ela utiliza o campo quântico, que é a energia. Exatamente. Aproveita, Beth. Fala um pouquinho. Porque às vezes tem pessoas que entraram por minha causa, não conhecem teu trabalho, né? E assim como eu falei do meu, as pessoas que não me conhecem, eu sou consteladora, estou trabalhando junto com a Beth, a gente vai trabalhar juntas em algumas coisas. Eu participo dos eventos que a Beth proporciona, os portais de lua e várias outras coisas que a Beth faz. É sempre muita contribuição. Nós temos um canal no YouTube e a Fabiane, na próxima semana, estará com o episódio número um do programa dela, que vai se chamar Constela Ação. É onde nós vamos falar, nós não, ela vai falar, né? Sobre constelação, sobre diversos aspectos da constelação, sobre temas relacionados à constelação. E aí ela vai trazer muito esclarecimento com relação a isso. Eu convido vocês a conhecerem o canal Ser das Estrelas e acompanhar o programa da Fabiane, que irá ao ar na próxima quarta-feira, às 18 horas. Ai, que chique, gente, estou puxando na Maria Braga. Polícia, porque assim, a gente vai reconhecendo as pessoas e percebendo a contribuição que são, né? E a gente não pode estar restrito, na minha visão de vida, de mundo, a gente não pode estar muito restrito. Porque essa visão de restrição é uma visão de terceira dimensão. E se a gente está falando tanto em quinta dimensão, a gente precisa levar para outras pessoas aquilo que a gente já está avançando em termos de esclarecimento, em termos de expansão de consciência. E trazer as pessoas que vão trazer mais expansão é um dos papéis do Ser das Estrelas. Eu preciso dizer que o Ser das Estrelas não é a Betchekó. A Betchekó é uma representante do Ser das Estrelas. Mas todos nós, seres das estrelas, todos nós somos seres de luz. Então, existe um convite muito maior para que a gente se abra para receber disso tudo. E agora vocês vão receber da Constelação. Olha que coisa linda! A Constelação também! Sim, também! E aí, no dia 27 de novembro, nós vamos estar lançando um novo projeto, que é o Projeto Novo Humano, que vai ser pelo YouTube, vai ser gratuito. Também é mais um passo de expansão. E o povo aqui está muito calado, não querem fazer perguntas, né? Mas, então, é isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, por favor, gente, me ajudem a fazer os vídeos, porque às vezes eu não sei o que falar. Eu tenho um pouco de... Eu preciso conversar com alguém. Então, assim, se vocês mandarem perguntas, ou se alguém quiser me ajudar a fazer uma live, para fazer esse vídeo para as quartas-feiras, eu agradeço, porque eu não sei exatamente quais são as dúvidas que as pessoas têm, né? Então... A demanda! É, eu agradeço, assim, mandem, por favor, perguntas, ou se alguém quiser fazer um videozinho junto comigo, não precisa aparecer se não quiser, tá? Não tem problema. Mas, conversem comigo para eu poder desenvolver, eu tenho mais facilidade quando eu converso com alguém. Agora, eu pegar e ficar falando, assim, para um aparelho, é um pouquinho mais limitante para mim. A gente acostuma. Acostuma, né, Bete? Mas, para começar, eu gostaria que mandassem pelo menos as perguntas, por favor. Outra coisa que eu acho linda na constelação é o dar e o receber. Sim. Eu aprendi muito com a constelação com relação ao dar e o receber. Eu tenho amigas que têm adolescentes com algum tipo de baixa autoestima. Sim. É uma fase muito normal de se ter baixa autoestima, né? Envolve várias pessoas. Pode ler. Deixa eu ver aqui. Quando você faz uma constelação que envolve várias pessoas da família... Ai, fugiu aqui, peraí. Todas elas recebem da cura do que foi trabalhado? Sim, Sandra. O que acontece normalmente é isso, tá? A gente trabalha só a pessoa que ela está trazendo a questão, mas isso reverbera para todo o sistema familiar. Inclusive, é muito bom porque você libera os teus descendentes para irem para a vida com muito mais força e alegria sem tanto problema de saúde, sem tanto problema de estresse, de ansiedade, etc. Como podemos ajudar esses adolescentes? É exatamente isso. Os pais, inclusive isso, deixa eu falar para vocês. Normalmente, a gente não constela os menores, tá? Porque eles não têm discernimento, eles não têm conhecimento ainda. Então, é muito importante que os pais constelem seus filhos. só que até os 18 anos. No máximo, até os 21, a não ser que esse seu filho seja uma pessoa incapaz, né? Que não tenha condições, etc. Mas os pais podem e devem constelar os seus filhos. Você traz o seu tema e a gente vai observar e olhar o que esse filho está querendo mostrar para o sistema familiar, o que ele quer curar dentro desse sistema familiar. Então, é muito bom e muito importante que se tragam os adolescentes para olhar para tudo isso. Para os nossos filhos, eles carregam as nossas dores. Eles carregam as dores dos nossos antepassados. Como podemos indicar esse tipo de tratamento? Então, Lucy, você pode me indicar, tá? Dizendo que eu sou consteladora, eu faço terapia sistêmica e observando, de repente, o meu canal, eu vou falar sobre tudo isso nos canais às quarta-feiras, por isso que eu pedi, traga umas perguntas, porque esse é um tema bastante bom para falar sobre os adolescentes. Não acredito em terapia. Tá, então você pode dizer, não é uma terapia, mas é uma constelação familiar que é uma psicoterapia breve. Não sei se isso vai ajudar, mas, de alguma forma, fala para a pessoa, vai assistir, vê o que você acha e, se de repente, fizer sentido para você, você pode fazer, marcar, etc. Porque, assim, eu convido todo mundo a participar pelo menos de uma constelação familiar assistindo. Você não precisa nem aparecer, se você não quiser, assim, na câmera, quando eu digo, quando eu faço online, tá? Então, você não precisa ligar a sua câmera, você não precisa ligar seu microfone, você só fica ali de butuca, fica só assistindo. Só de você assistir, você já vai ter um entendimento de como funciona uma constelação familiar e, muitas vezes, como a Beth até comentou aqui, quando você trabalha só assistindo, só pelo fato de você observar a constelação de outra pessoa, às vezes, aquele tema que ela trouxe mexe com algo dentro de você e vai mudar algo dentro de você. Traz muito esclarecimento, traz muito conhecimento. Então, eu convido todo mundo, quem quiser participar, fica à vontade para me chamar, fica à vontade para mandar mensagem, tá? Que eu vou tentar, eu vou responder todo mundo e vou, eu tenho um grupo de constelação familiar no WhatsApp, quem quiser participar também pode vir, entrar, porque eu coloco conteúdos ali quase todos os dias, não são todos os dias, mas eu procuro manter sempre colocando conteúdo sobre as constelações familiares para que as pessoas tenham um conhecimento maior sobre o que são as constelações e como você pode utilizar as constelações familiares no dia a dia para você ter uma melhora dentro da sua vida. Com certeza. Né? Assim, quando eu passar esse vídeo, eu vou colocar lá o canal da Fabiane, tá? Sim. Aí teve uma outra pergunta aqui, Fabiane. Deixa eu ver. Dificuldade com uma irmã, nenhuma afinidade, o que fazer? Então, a gente pode ver dentro de uma constelação o porquê que não existe essa afinidade? E o que que nisso, o que que te incomoda nisso? Né? Do porquê que você está incomodada com essa não afinidade? O que que você gostaria dentro disso? Então, dentro da constelação, a gente olha para essas questões e tenta resolver isso da melhor maneira possível, respeitando o livre arbítrio de cada um. Isso é muito importante também. Tá? Então, convido vocês. É importante dizer que ninguém constela por ninguém, tá? Não. Não. Deixa eu ver quem falou aqui. A Lucy também. Eu comentei com uma delas sobre a constelação familiar e ela me disse que como podemos ajudar uma pessoa com distúrbios psicológicos, depressivos psicopatas. Tá bom, Lucy. Pode indicar sim, tá? E aí a gente esclarece, porque, como a Bete acabou de falar, a gente não pode constelar por ninguém, a não ser os pais pelos filhos menores. Tá? Fora isso, cada um tem que buscar a própria solução. Porque não adianta a gente querer empurrar nada pra ninguém goela abaixo. A pessoa que tá com a dor, ela tem que tomar o remédio. Não adianta você tomar o remédio por ela. Não vai resolver o problema dela. Entende? Então a constelação funciona desta forma também. Quem tá com o problema é essa pessoa que tem que procurar a solução. E tentar resolver. uma ressalvazinha é assim, pais em relação a filhos, filhos adultos. Eu não posso constelar meu filho, mas eu posso constelar a mim em relação a meu filho. Sim. Você pode constelar a sua relação com o seu filho. Com a sua mãe, com o seu pai, com qualquer pessoa. Mas é a sua parte. Exato. Assim como a nossa amiga que falou da questão da irmã, né? A gente vai olhar o que acontece dela em relação à irmã. E aí a gente verifica o que pode ser modificado para que tudo ao redor mude e melhore. Sim. E quando a pessoa não sabe praticamente nada sobre os pais e avós, isso aparece na constelação? Aparece. Aparece. Incrivelmente aparece. Por quê? A genética explica isso. Nós temos 50% dos genes dos nossos pais, tanto 50% do pai quanto 50% da mãe. Nós temos o nosso DNA. Então a gente traz essas informações dentro do nosso DNA e os comportamentos deles. E aí dentro do campo a gente verifica todo o resto. Porque a gente tem sim as influências também dos nossos cuidadores. E do meio em que a gente aprendeu e a gente cresceu e a gente viveu. Então a gente é um compilado de informações. E aí dentro das constelações a gente pode olhar para tudo isso. E às vezes a constelação descobre um segredo. Segredo de família. Tem muitos segredos de família, gente. Muitos segredos de família. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Nenhum segredo é revelado sem a permissão do sistema e da pessoa que está constelando. Existe muito respeito e existe o não julgamento. Por quê? O que a gente pede quando a gente faz uma constelação familiar? Para que a pessoa que está fazendo a constelação não comente com ninguém depois que ela faça a constelação por pelo menos 30 dias. Principalmente com relação aos familiares. E cada um que participa da constelação também fica com aquilo que trouxe para si mesmo. Aprendizado que serviu para si. Não precisa sair comentando com os outros porque isso atrapalha o campo ou você se emaranha no campo. Então é muito importante a gente respeitar o espaço de cada um e principalmente a si mesmo. Então quando você constela guarda aquele ensinamento aquela revelação aquela cura o que veio para você. E depois com o tempo que você vai vendo as mudanças quando você sentir que é legal aí você pode comentar. Mas sempre com o olhar amoroso. E uma ressalva quem comenta é quem constelou não é quem participou não a gente não comenta da vida dos outros em qualquer sessão terapêutica que a gente participa por favor. Aliás Beth isso é uma questão cultural né não é novela gente a gente não pode fofocar da vida de ninguém em momento nenhum mas a gente faz isso a gente sabe. Eu não faço não. Tá bom Beth você é exceção é que você já é um ser iluminado Beth. Gente os meus filhos constelam eu não pergunto absolutamente nada eu só digo assim aí como foi bom pronto acabou ali morreu o assunto eu não sei nem que tema eles levam para a constelação e aí depois de um tempo se eles quiserem falar alguma coisa eles falam se não quiserem também pra mim ali morreu ele não é meu e é meu filho entendeu então assim a gente aprende muito quando a gente entra no meio terapêutico com relação a respeito e a ética verdade toda pessoa que se propõe a trabalhar nessa área todo trabalhador da luz ele pode falar dele dos seus processos mas nunca expor o processo dos outros é isso aí Lucy estamos em evolução certo então você também recebe do campo quando você participa da constelação você sempre recebe tá e normalmente o que que acontece eu quando eu faço a constelação antes de terminar eu sempre pergunto pra cada um como é que você está eu quero saber se você está bem se você está com algum sintoma ou não pra você sair sempre leve e bem das constelações porque a minha responsabilidade como condutora o que que eu sou como consteladora um constelador na verdade é um leitor do campo e um condutor tá nada mais do que isso eu simplesmente faço a minha condução pra solução pra visão pra harmonia então a minha intenção é sempre deixar todos bem às vezes a pessoa que está constelando o que ela olha ela fala não gostei do que eu vi bom eu sinto muito mas é o que é aí vai de cada um com certeza mas mas sempre eu procuro deixar a pessoa bem sair leve sair tranquila sem nenhum peso sem nada depois porque assim na constelação a gente busca uma solução exato que ninguém é obrigado a ganhar peso de ninguém né Bete isso e aí a Fabiane como qualquer constelador conduz lê o campo vê o que é que está ali no campo que está interferindo naquela questão a partir dali se faz um trabalho de amor é de trazer luz para as questões de trazer luz para as pessoas é muito lindo isso e há conciliações de campos né às vezes a gente vai lá atrás numa numa antiguidade mais remota né da nossa história da nossa ancestralidade em que o amor foi interrompido esse amor não pode passar adiante né para as novas gerações quando a gente vai lá e coloca luz coloca amor naquela questão né aquele ser né aquela consciência que está ali presa ainda naquela questão ela se libera e aí o amor flui para gerações futuras e chega até nós exato Bete perfeito por isso que a gente fala né que o Bertie Henning criou as constelações familiares e as constelações familiares são baseadas nas ordens do amor isso porque o amor que pregresse o amor rege isso e que bom eu fico feliz a Lucy fez uma pergunta aqui também como tratar nossa criança interior na constelação então Lucy é Lucy ou Lucy né desculpa a gente não sabe aqui é a gente vai olhar para ela e verificar o que a gente pode fazer normalmente a gente vai acolher mas eu já posso te dizer que a partir desse momento que você já trouxe para a consciência sobre a sua criança interior diga para ela eu vejo você eu acolho você hoje eu sou adulta aqui e você é a criança mas hoje eu dou conta de mim e eu dou conta de você você pode se liberar dos pesos que você está trazendo não precisa mais carregar porque agora eu sou adulta e sou a grande e eu dou conta deixa isso comigo e siga para a vida então são essas falas sistêmicas que só as vezes de você falar isso já ajuda muito você já resolve muita coisa trazer para a consciência e usar as falas sistêmicas para você olhar para isso e trazer incluir tudo com muito amor as frases são lindas gente o processo da constelação é lindo ela pode trazer mostrar para a gente aquilo que a gente não quer ver é através do amor exatamente a constelação tem amor nas questões e como a família sempre não tem julgamento a gente não está julgando se o filho está errado se a mãe está errada se o avô foi errado lá atrás não cada um só dá o que tem se não chegou até você porque não teve como chegar até você e aí a gente né libera aquele aquele caminho né aquele fluxo e aí todos começam a receber e aí quando a gente faz constelação todo o sistema ele ele é movimentado né todo o campo quântico né daquele sistema inteiro mais próximo mais distante não importa todo o sistema então a cura ela se dá para trás ela se dá para frente ela se dá para os lados exato como dizemos nas constelações familiares nós somos a alegria dos nossos antepassados e é por honra a eles é que nós estamos aqui porque nós estamos aqui porque eles conseguiram transmitir a vida através deles até chegar a nós então nós simplesmente agradecemos a eles por isso pela vida que nós recebemos porque todos disseram sim a vida sim aí nós estamos aqui exatamente e é nosso dever olhar para nossa vida e agradecer por ela e fazer algo de bom com ela sim e tudo aquilo que a gente não recebeu a gente pode fazer por si só exato e quando a gente é adulto a gente dá conta e a gente faz agora quando a gente está na criança a gente fica birrento choramingando fifoquica mimizento e aí nada dá certo é interessante que quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento de autodesenvolvimento esse nosso caminho de se encontrar de se conhecer e a gente às vezes entra num papel que a gente se reconhece como sendo a criança né a gente pronto foi aí estou eu aqui fazendo birra batendo pé assim como a gente reconhece quando o outro assume o papel da criança né e fica lá qualquer frase ou qualquer coisa só de de pirraça digamos assim né sabe aquela pessoa que ela diz que você pode fazer o que você quiser né não você pode fazer o que você quiser e ela está esperando que você faça o que ela quer mas ela diz que você você quiser quando você não faz o que ela quer ela lhe bloqueia foi pra criança com certeza foi pra criança interior ali né a criança imperou no momento a Lucy pergunta aqui o que seria passar a bola que fala na constelação olha eu não conheço esse termo de passar a bola dentro da constelação familiar tá de verdade nunca ouvi falar disso aí não mas talvez esteja não sei não sei não conheço esse termo aí tá se puder me esclarecer se tiver alguma outra frase talvez eu esclareça com mais detalhes né é passar a bola não conheço mas então tá gente bola dourada não não sei o que você está falando não alguém alguém criou aí uma bola dourada pra uma criança brincar talvez não sei não sei também nunca ouvi falar então gente constelação familiar é maravilhosa ela libera o campo libera o sistema ela abre novas possibilidades ela traz uma visão ampliada agora não vai com a mente limitada vai com a mente aberta pra você receber o que vier disponível pra você porque se você for com a sua mente dentro da caixinha você não vai receber daquele processo assim como de todos os outros né se a gente não se abrir pra receber a gente não recebe então a gente precisa ir desprovido de julgamento e sobretudo de expectativas sente no coração né isso vai ser um processo libertador pra mim isso vai me trazer paz vai me trazer clareza sobre determinada situação se o seu coração disser sim vai mas vai aberta se o seu coração disser não ok tá tudo bem faz outra terapia descobre qual é o seu caminho por isso nós temos tantos caminhos pra que todos possam escolher né escolher livremente porque ninguém é obrigado a ir pra lugar nenhum isso a Deise perguntou se quebra padrões dentro das constelações exatamente Deise é isso mesmo porque como eu falei né a gente tem lealdade ao nosso sistema familiar e a gente repete padrões familiares só que muitas vezes tem padrões que não nos favorecem então a gente pode olhar pra isso e mudar e quebrar sim esse padrão tá isso não é desrespeito nem nada é simplesmente a gente deixar com o outro que é do outro e ficar só com o que é nosso pedindo permissão pra que a gente possa fazer diferente do que os nossos antepassados fizeram tudo com amor tudo com amor é isso hein é isso né é 19 e 19 eu lhe agradeço muitíssimo a sua participação a sua disponibilidade estar aqui com a gente trazer esclarecimento para o nosso público o canal da Fabiane vai estar no no descritivo dessa live tá quem quiser falar com a Fabiane honrar não é repetir isso mesmo honrar não é repetir exatamente né e pede pra que eles abençoem as nossas escolhas pra que a gente possa fazer diferente no momento em que a gente escolhe fazer diferente a gente encontra aquele padrão existem muitos padrão de repetição em relacionamentos e principalmente em vida financeira né muitos padrão repetitivos com relação a finança muita muito caso de falência né de pessoas que vem repetindo né geração após geração geração após geração então assim quando a gente olha pra isso a gente reconhece a gente honra aqueles antepassados né e a gente pede né que nos abençoe abençoe as nossas escolhas pra que a gente possa fazer diferente com amor também o padrão isso aí porque a gente jogou luz naquela questão exato então é isso gratidão a todos vocês a gente eu vou estar numa live agora às 20 horas com o Matheus e a Marisa Sampaio Marisa e Sampaio Marisa e Sampaio é uma consteladora de Salvador tá gente a Marisa e Davina nossa maravilhoso gente não percam que é muito bom muito bom mesmo Beth eu que agradeço e agradeço a todo mundo que participou tá e estamos aqui pra servir e pra acolher e pra olhar pra tudo isso e servir com muito amor e quarta-feira programa novo lá no canal do YouTube C das Estrelas com Fabiane Ratna falando sobre constelações então beijo no coração até a próxima amo vocês gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente que nos ouviu amorosamente sim gratidão beijos abençoo abençoo